Você já se registrou na Amazon, decidiu o que quer vender, mas está se perguntando qual a melhor forma de armazenar e enviar os produtos para os clientes? Neste vídeo, vamos apresentar as principais opções logísticas disponíveis na Amazon e suas vantagens. Vamos lá? Para começar, vamos apresentar e diferenciar os três serviços logísticos que oferecemos. O FBA Logística da Amazon, o FBA On-Site Logística da Amazon e o Delivery by Amazon, também chamado de DBA. Com o FBA Logística da Amazon, você não precisa mais se preocupar com seu estoque, envio e atendimento ao consumidor. Nós guardamos seu inventário em um dos centros de distribuição da Amazon, empacotamos e enviamos seus pedidos. O pós-venda também fica por nossa conta. Cuidamos do atendimento ao cliente e de devoluções. Por fim, seus produtos ficam elegíveis ao selo Prime, que traz mais visibilidade à sua loja e ainda dá o benefício de entrega grátis e expressa a clientes Amazon Prime. Já o FBA On-Site Logística da Amazon é um programa de entregas pela Amazon. Nele, você mantém os produtos em seu próprio armazém e usa as ferramentas da Amazon para a gestão de seu inventário. Nossas transportadoras parceiras se encarregam de coletar os produtos vendidos em seu estoque e entregar para todo o Brasil. O programa também oferece o pós-venda e atendimento ao cliente, além da elegibilidade ao selo Prime. Por fim, DBA. Delivery by Amazon. Você também mantém os produtos em seu próprio armazém e nós coletamos e entregamos seus pedidos para todo o Brasil com entregas rápidas e 100% rastreáveis. No DBA, nossos vendedores parceiros não estão elegíveis ao selo Prime e fazem toda a gestão da sua loja dentro do Seller Central, inclusive do pós-venda. Mas e se eu mesma quiser ser responsável por meus envios? É possível? Claro! Você sempre pode optar por realizar sua própria logística ou até contratar algum fornecedor logístico terceiro de sua escolha. Nesses casos, você gerencia seu estoque em seu próprio armazém, pode escolher a cobertura de entrega e decidir o seu parceiro de logística e taxas. Você pode usar nossa ferramenta de auto-preenchimento para montar tabelas de frete mais assertivas e até opções de frete grátis. Ah, e vale lembrar! Você pode sempre utilizar mais de um tipo de logística em paralelo caso faça sentido para sua operação. O importante é sempre atender os nossos clientes da melhor forma possível. Para facilitar a sua compreensão quanto às diferenças dos modelos de envio disponíveis, pause a tela e confira a tabela comparativa das opções disponíveis. Você também pode conferir essa tabela em venda.amazon.com.br barra enviar. Lá você também encontra detalhes sobre cada um dos programas de envio, seus custos e como aderir. Cada programa possui o seu critério de elegibilidade. Para saber mais, acesse os links da descrição do vídeo. Pronto! Agora que você já sabe tudo sobre programas de logística e seus benefícios, está na hora de começar a vender na Amazon. Vamos começar? Lá você também encontra o seu site www.amazon.com.br barra envio, 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 barra envio e barra envio.